Contemplem o Mago Com seus poderes Incríveis poderes Como é que solta a magia, mano? Como é que solta a magia? Como é que solta a magia? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Como é que solta a magia, meu nome? Como é que solta a magia, mano? Como é que solta a magia, mano? Calma aí, calma aí, meu nome Mais que eu